Seu jeito, pois é, fechando a estação noventa e oito. Aliás, essa música é muito legal, né? Novidade aqui, Felipe Duran, você passa, Luan Santana, acertou a mão e também já Neto e Cristiano, largado as traças. Olha, as promoções continuam rolando, promoção, ah, caça o ninho do Coelhinho da Páscoa pra participar é só ligar pra cá no trinta, trinta e três, quinze, quinze e cadastrar as crianças aí, né? Entre dois e dez anos, tá bem? Promoção legal, hein? Sorteio, rola dia vinte e nove, tá aí as crianças aqui pra caçar aí o o ninho do Coelhinho no dia trinta e um, tá certo? Tem a promoção também, Páscoa Recheada, Cacau Show, noventa e oito FM, pelo Facebook e também pelo site noventa e oito FM, Apucarana ponto com ponto BR. Facebook, procura nossa página aí, noventa e oito FM, Apucarana, sempre o Apucarana na sequência do noventa e oito FM, tá bem? Vamos lá pro repórter. Agora, direto da redação, repórter noventa e oito e a informação. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, Val, e você? Beleza, tudo certo, tudo lindo sempre. Então, tá ótimo, agora faz trinta graus em Apucarana, tarde a todos, né? Agora faz trinta graus em Apucarana, a temperatura deve subir ainda mais dois graus e já choveu na cidade, mas o tempo está fechado e indica que mais chuva pode cair aí durante essa tarde e noite. Porque. É o começo da nova estação, né? Começo do outono. Exatamente, o outono começou oficialmente hoje a uma e quinze da tarde e segundo os meteorologistas o outono deste ano eh existe a possibilidade de chuvas acima da média de chuvas a mais do que o outono do ano passado e as temperaturas tendem a ficar amenas só lá em maio. Em abril ainda teremos aí um clima atípico de verão outono com calor e chuvas a qualquer momento. Bom, o presidente Michel Temer disse hoje em discurso ao lado do presidente colombiano Juan Manuel Santos que a migração de venezolanos para o Brasil e Colômbia perturba os países da América Latina. Santos em visita oficial ao Brasil participou de uma reunião com Temer e ministros dos dois países no Palácio do Planalto. Depois os dois presidentes deram uma declaração à imprensa. Na sua fala Temer disse que um dos temas tratados no encontro foi a crise na Venezuela e a saída de haitianos daquele país para os vizinhos. O a Colômbia tem adotado medidas para reforçar o controle na fronteira e a entrada de imigrantes. O Brasil também decidiu então reforçar o controle na fronteira em Roraima. E o setor de narcóticos da polícia civil aqui de Apicarana prendeu uma mulher e aprendeu cerca de cem gramas de maconha aqui em Apicarana. O flagrante foi uma chácara no projeto agrícola e no parque Bela Vista. De acordo com as informações do delegado José Aparecido Jacoboz, a casa fica em frente a uma residência onde a polícia realizou buscas na semana passada. Na época, três rapazes foram presos. Ainda segundo a polícia, a droga estava parcialmente queimada. A polícia acredita que uma grande quantidade de maconha foi destruída ali no local e que a mulher viu ali a movimentação das equipes da polícia. A polícia também encontrou mensagens no celular da mulher que indicam o tráfico e uma balança de precisão. A polícia chegou até aquela região após várias denúncias e pede que a população continue colaborando com as informações. E o hemonúcleo aqui de apucarana precisa com urgência de doações de sangue A positivo e O negativo. A positivo e O negativo. Várias emergências foram atendidas ontem à noite e para não comprometer o estoque do banco de sangue são necessários mais doações. A assistente social do hemonúcleo Aliana Lopes Basse disse que todo sangue é importante em bem-vindo, mas que acontece que alguns tipos são mais raros na população e às vezes existem emergências que necessitam de muito sangue. Para doar é preciso ter dezesseis a sessenta e nove anos, pesar mais de cinquenta quilos e estar alimentado. Os menores de idade devem estar acompanhados com representantes legais. Mesmo quem nunca doou pode se tornar um voluntário. Todo doador passa antes por uma avaliação clínica. Então não existe nenhum tipo de riscos. Para doar basta comparecer no hemonúcleo das oito às onze da manhã e depois da uma às quatro da tarde. Para mais informações basta ligar no três quatro dois zero quarenta e dois zero zero e aos empresários. O hemonúcleo também atende de uma forma agendada. Basta combinar o hemonúcleo também tem transporte, vai até na empresa buscar, mas é necessário que as pessoas ajudem o hemonúcleo aqui de Apicarana. Bom, pra fechar, cotação de mercado. Dólar opera em alta cotada três e vinte e nove e o euro opera em alta também cotado a quatro e quatro. Uma ótima tarde a todos. Eu sou Silvia Vilarinho e mais uma edição do repórter noventa e oito. Valeu Silvinha, obrigado pelas informações. Daqui a pouco mais informação com o repórter noventa e oito. Vamos lá pro sorteio aqui ó, da promoção básico recheado noventa e oito FM Cacau Show, são duas lojas aqui em Apicarana Praça, Rui Barbosa e também eh no Shopping Centro Norte, quem tá faturando ovos de páscoa, são dois por dia, né? Então ó, vamos lá pro sorteio aqui ó, o lance é o seguinte, quem tá faturando, obrigado pela participação de todo mundo, quem tá levando nesse sorteio é você, viu? Thelma Rosa, ela participou pelo Facebook, viu Thelma? Participou pelo Facebook, deve tá acompanhando a nossa live inclusive, né? Thelma Rosa e a Jéssica Leonel Ferreira pelo site, detalhe, tem até às seis da tarde de amanhã, as duas pra passarem aqui na noventa e oito, Coronel Luiz José dos Santos, seiscentos e vinte e um, bairro vinte e oito, centro ganhadoras da promoção, Páscoa Recheada, noventa e oito FM, Cacau Show, Thelma Rosa e Jéssica Leonel Ferreira, valeu gente, obrigado pela audiência aí, Cadu Freitas é o próximo, Mary Pichelli, que folga hoje, amanhã, provavelmente ela, se tiver melhor, vai tá de volta na programação noventa e oito. Valeu gente, até amanhã. Tchau, hein? Fique por dentro.